Tipo, tipo, shake no bagulho Tipo, shake no bagulho Quero ver peitar o chefinho 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 Tipo, shake no bagulho Quero ver peitar o chefinho Quero ver peitar o chefinho Quero ver peitar o chefinho Tipo, tipo, shake no bagulho Tipo, shake no bagulho Quero ver peitar o chefinho 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 Tipo, shake no bagulho Quero ver peitar o chefinho Tipo, shake no bagulho Quero ver peitar o chefinho Quero ver peitar o chefinho Quero ver feitar o chefe Grazie a tutti